Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. Gente, vou mostrar para vocês como que eu fiz aqui rapidinho essa carne moída com cenoura e pimentão, tá? Eu fiz essa carne moída porque eu vou usar nas minhas marmitas saudáveis e assim foi muito prático e assim bem básico, gente. Alho, cebola e uma pitada de sal, nada mais, tá? Os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Muito bom assim e o gosto fica incrível. Primeiramente, gente, eu vou colocar aqui azeite, tá? Vou pôr o alho e a cebola para começar a carne moída. Eu tô fazendo um quilo de azeite, tá? Aqui, ó, picadinho já, minha cebola, meu alho e vou colocar azeite, tá, gente? E um pouquinho também, viu, gente? Não precisa de muita coisa, não. E fica tão gostoso, não precisa de nenhum tempero, nenhum condimento, só o básico mesmo, tá? E o gosto fica ótimo, tá? Fica ótimo mesmo. Vamos esperar dourar aqui. Dá uma mexidinha. Não tem segredo, gente. Nas marmitas, ela fica ótima e eu congelo as marmitas, tá? E fica, o gosto fica bom quando eu descongelo. Então, eu super recomendo aí, porque todo mundo fica preocupado se realmente fica bom ou não, né, quando congela. Fica bom sim, tá? Então, vamos lá. Um quilo de azeite moído. E assim, lembrando que a carne moída, gente, tem que mexer muito bem e aí para ela fritar bem, né, e não ficar nem um granulo. E não ficar... tem que ficar mexendo assim, ó, para ir soltando os granulinhos. Eu falo isso sempre quando eu faço carne moída, porque eu já comi, gente, carne moída que não estava bem fritinho, sabe? Não é legal, né? Então, tenha paciência, vai fritando bem, tá bom? Agora, eu vou cortar a cenoura, gente. Para um quilo de azeite, eu vou colocar duas cenouras, tá? Eu vou descascar aqui. Ficar rapidinho, assim, com esse descascador. Vou cortar elas e vou colocar elas assim mesmo, tá, gente? Depois, quando ela já estiver quase pronta, eu vou colocar assim, tá? Não vou cozinhar, não. Vou colocar direto na carne moída. Ó, voltando aqui na carne moída. Mexer bem. E essa frigideira aqui, essa panela, ela é muito boa, sabe? Porque ela não gruda nada. Eu adoro ela. Vamos desmanchando os granulos da carne moída. Vamos lá, continuar fritando aí, cozinhando a nossa carne moída até ela chegar no ponto. Não vou colocar tempero nenhum, tá? Somente o alho, a cebola, o azeite. E uma pitada, gente, de sal rosa do Himalaia só, gente. Mais nada, tá? E vou colocar, gente, um pedaço de pimentão. Pimentão pequeno. Tem um pimentão pequeno aqui, eu vou colocar um pimentão pequeno. Aqui eu vou colocar a cenoura, vocês estão vendo? Ah, coloquei a azeitona também, gente, tá bom? Peguei cinco azeitonas, gente. Só porque eu gosto do gosto da azeitona na carne moída, sabe? Se você tiver a azeitona em rodela, fica melhor ainda. Fica ótimo. Dá até um destaque, assim. Ai, que delícia, gente. Bem prático, né? E agora, gente, tem um pedaço aqui, um pimentão pequeno. Eu vou colocar o pimentão, tá? Não é um pimentão grande, não. É um pequeno inteiro que eu tô colocando. Se o teu pimentão for grande, só põe a metade. Ou põe, coloca tudo também, depende, né? É da sua preferência. E aí, gente, o gosto fica ótimo. Por quê? Porque o gosto do azeite dá uma diferença na carne moída, tá bom? E é isso, gente. É só mexer agora, tá? Ela vai ficar bem fritinha. O gosto fica ótimo, porque o azeite dá um destaque também, tá? Não precisa pôr nada de tempero, gente. Nada. E fica maravilhoso pra congelar também. Eu vou congelar, vou experimentar aqui. E, gente, é bem prático, tá? Uma ótima opção. Pode ficar na geladeira, não estraga. Pode ficar no freezer, não é ruim quando descongelar. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E já tá pronto, hein, gente? Agora é só colocar nas marmitas.